Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff e galera eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, só que hoje a gente tá aqui pra começar a nossa série de Dragon Block, né, que no caso é o Dragon Ball no Minecraft, só que eu tô com uma pessoa assim que tipo, eu não gosto muito, acho que eu vou bater na hora. Você não gosta muito de mim? Claro que você gosta de mim, Educo. É que tem gosto, você é meio lento, entendeu? Então tipo... Eu não sou lento não, eu só sou um pouquinho. É, então, pro bem de todos, o Portugal disse que vai vir aqui ajudar a gente no Dragon Block e tal, então não vai ser só o Dengoso, então ninguém precisa aturar você pra ser sempre, muito menos eu. Nossa, beleza, beleza. Mas tá, o que a gente vai fazer aqui nessa série, Edu? A gente vai falar sobre Dragon Ball, vai lutar com Dragon Ball e a gente vai respirar Dragon Ball. E você sabe sobre Dragon Ball? Eu quero saber isso só. Então, eu sei, mas eu não sei muito, sabe? Não sabe bosta nenhuma, não sabe bolufas. Quando a pessoa fala que não sabe muito, quer dizer que não sabe nada. Então, Dengoso vem comigo, porque eu também não lembro muita coisa desse mod, mas eu sei de Dragon Ball. Então, a gente vai começar aqui de pouco em pouco. Primeiro de tudo, Dengoso, eu preciso que você abra aí o seu mapa apertando letra J. A gente tem que encontrar aqui o lugarzinho do Kamisama, entendeu? Que no caso é uma torre, mas não é uma torre, é uma torre com um negócio redondo em cima. É uma torre com um negócio redondo em cima. Bom, eu não sei como é que a gente vai encontrar isso, não. Mas deve ser muito difícil de encontrar, já que é uma torre, né? Não, não, não. É meio complicado de encontrar, mas sempre quando você morre, você nasce perto dela. Então, provavelmente, tá aqui em algum lugar. A gente só tem que desbloquear o mapa pra ver se a gente encontra ela. Tipo, nas redondezas, entendeu? Com ela, a gente vai fazer tudo. A gente vai liberar poder, a gente vai fazer tudo. Treinar tudo, 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 tudo. E depois, temos que encontrar a casa do Mastercam e tudo mais. Ah, mas é uma coisa, tipo, demorada. O negócio, gente, é que uma vez eu já fiz uma série de Dragon Block, junto com o Portuga e com o Maicon. E meio que eu era muito noob. Eu não sabia de muitas coisas. Hoje em dia, não mudou muito. Isso porque, tipo, eu esqueci de muitas coisas. Mas tá melhor que antes. Acabou um dia da sorte aqui, Dengoso. O quê? O que aconteceu? Acabou um dia da sorte aqui. Eu não sei se eu tô certo. É que não tem como dar zoom. Mas parece que ali, na frente, é o bioma dos dinossauros. E aqui no Dragon Block, o bioma dos dinossauros é o bioma que dá carne. E carne é basicamente tudo no Dragon Ball. Por quê? Porque o Goku, ele gosta de comer. Entendeu? Então, a vida do Goku é baseada na comida. O que o Goku faz é baseado na comida. Então, ali, provavelmente, deve estar cheio de dinossauro pra gente conseguir comida. Só que tem uns bugs aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não cair no void. Porque tem uns bugs de void aqui, ó. Na frente tá cortado ali. É porque o modpack é novo. A gente acabou de abrir. Então dá esses bugs. Mas é aqui mesmo. É aqui mesmo. Vem aqui, Dengoso. Calma aí. Eu tô chegando. Nem que eu seja um pouquinho lento, Dineu. Eu tô só aprendendo ainda a usar esses negócios, esses pulos altos. Dengoso, você tem que apertar a letra C, na verdade, segurar. Aí sua aura meio que vai carregar. E aí você vai poder pular alto, entendeu? O problema é que tá ficando de noite. Então você não pode olhar fixamente para a lua. Porque senão você vai virar um macacão. Ah, entendi. Como assim, um macacão? Meu Deus, ele não sabe nada de Dragon Ball. Ele não sabe nada. Eu tô aqui pra ensinar o Dengoso. Eu tô percebendo isso. Ele não sabe... Bulufas de Dragon Ball. Eu sei um pouquinho só. Poser. Poser. Tá vendo, Dengoso, o que você fez da sua infância? Você não assistiu Dragon Ball, assistiu o quê? Não, eu assistia bem 10, essas coisas. Meu Deus, na minha época é Dragon Ball. Na minha época é Dragon Ball. E ainda é hoje, porque tá tendo torneio de poder lá. O negócio tá cabuloso, tá ligado? Tem um giren lá, tipo, recação geral. Eu não quero falar sobre isso, mas... Dragon Ball é muito louco. O negócio é que eu tô aqui já, Dengoso. Eu tô esperando você. Tô logo atrás de você. Você tá aqui? Aqui, ó. Tá carregado? Carrega a hora aí pra ver. Ah, deixa eu carregar, ó. Prendeu. Pelo menos isso. Prendeu. Coloca o brilho aí no máximo, porque tá ficando de noite. E a gente precisa encontrar dinossauro. Eu não vi nenhum ainda, sério. Eu também não vi nenhum aqui, hein. Só tem zumbi. Será que tá bugado? Ou é porque demora? Será? Não sei. Vamos dando um pulinho por aqui pra ver se a gente encontra dinossauro. Mas o negócio é que, tipo, eu não expliquei muito bem o tudo aqui do negócio, né, gente? Dragon Ball, ele tem uma saga. Ele tem uma saga que vai desde o anime até lá na frente, lá na frente, lá na frente do Badin Bull e Jiren e essas coisas assim que vocês talvez não conheçam. Eu sei que, como Dengoso, tem muita gente que não assistiu Dragon Ball. Então você vai meio que conhecer Dragon Ball totalmente aqui por essa série, porque a gente vai fazer a saga desde o início. Eu vou contando pra vocês tudo o que aconteceu no Dragon Ball. O Dengoso ainda não sabe, mas aqui nesse mod tem várias coisas. Número 1, a aura, né, que ele já aprendeu. Carregar aí é só a aura pra carregar o Ki. Com o Ki a gente tem habilidade e força. Então a gente pode, por exemplo, bater nos bichos com a mão e aí a gente vai ter muita força. A gente não precisa nem de espada aqui, moleque, porque Dragon Ball é na porrada mesmo. E daí a gente pode apertar a letra V. A letra V é onde a gente vai ver tudo. Aqui tem TP, que a gente ganha. Aqui tem pontos de status, pontos de vida, pontos de força, a forma que você tá. E ali embaixo tem skills com cérebrozinho. Também tem Ki, tem onde você pode criar seus poderes. Aqui nesse training tem como você treinar com sua sombra, etc. Mano... Meu Deus do céu, é muita coisa, Edu. É, tem muita coisa. Mas o mais importante é o livrinho, né? O livrinho ele fala totalmente aqui sobre a nossa saga. O Dengoso tá aqui porque ele... Ai, ai, caramba. Tinha um bicho escudido aqui. Ainda bem que não fez nada. Tipo, eu sou um saiadinho, né? Mas dá um sustinho, né? Então, Dengoso, você tá aqui pra isso. Você vai ler a história, vai aprender e ainda vai aplicar a história na sua vida. Depois você vai ficar com vontade de assistir Dragon Ball. Vamos lá. Aperta a letra V aí, Dengoso. E lê o que tá escrito no livrinho. This is an alternative. Isso é uma alternativa à história baseada no Dragon Ball Universo, correto? Sim, sim. Isso aqui é uma história alternativa baseada no universo de Dragon Ball, né? Tipo, ela acaba mostrando partes originais como também partes, tipo, um pouquinho diferentes, entendeu? Do Dragon Ball, sim. Porque não mostra como realmente é, sabe? É, porque Dragon Ball é muito grande. Então, se fosse mostrar tudo, não ia dar certo. É, você, o que que tá falando aqui? Você, e o Phil? É... Você tá sentindo essa energia? Você tá preparado pra isso? Estou preparado, mas eu não vou clicar agora, porque senão a gente vai começar a nossa saga. E não é isso que eu quero. A gente já tá aqui no bioma do dinossauro, Dengoso. Esse bioma é muito importante pra gente fazer missão. Então, eu vou colocar um waypoint aqui chamado Bioma do Dino, né? Porque daí toda vez que a gente precisar, a gente vem pra cá. O que a gente precisa mesmo é encontrar a torre do Mestre Kami. Na verdade, do Kami-sama, né? E daí a gente conseguir meio que dar início, start, as nossas missões. Porque lá tem nuvem voadora, tem tudo mais. Só que a gente veio pro lado errado. Literalmente, o lado que a gente veio não era o da torre. Então, a gente tem que andar um pouquinho mais pra ver se é do outro lado lá. Tá pronto pra andar? Vamos andar, então. Aham, tô pronto. E olha só, Edu, tá cheio de zumbi, mas eu vou falar pra você que a gente é muito forte. É tipo, um hit, dois hits e a gente consegue vencer deles. Então, eu não sei se você sabe também, mas toda vez que a gente mata um bicho assim, a gente ganha TP. Pode reparar ali que o seu TP vai aumentando. Tipo, bem lento, né? Porque os bichos são fracos, mas vai aumentando. Ah, entendi. Verdade. Isso é bom. E esse TP a gente coloca depois as coisas que... Tipo, de life, de energia, de ki e etc. Entendeu? Hum, sim, entendi. Mano, eu tô gostando. Tô gostando bastante. Então, vamos lá. Vamos achar a torre do Master Kami. Na verdade, não é do Master Kami. Master Kami é o velhinho do Kamisama, mano. Eu tô errando o nome toda hora. Mas a gente também tem que achar a casinha do Master Kami. É inevitável. A gente vai ter que achar a casa do Master Kami e também a torre do Kamisama. Vamos lá. Depois de muito tempo, depois de muita caminhada, depois de desbloquear quase tudo isso do mapa, a gente descobriu que a torre tá aqui. Olha o tamanho da torre. E a gente não tinha conseguido ver, Dengoso. Meu Deus. Ela é enorme. Ela é muito grande, Edu. Então, tem um problema, Dengoso. Aqui em cima, a gente meio que consegue subir, tá ligado? É só encher o ki, né? Enche tudo o ki. E a gente consegue subir escalando aqui. O problema vai ser lá em cima. A gente vai ter que aprender a voar. Mas pra aprender a voar, demora um tempinho, tá ligado? Escala aqui comigo, ó. Tá conseguindo escalar, ó? Ah, tô conseguindo. Que da hora. Não sabia que a gente conseguia fazer essas coisas, não. Dengoso, você é um Sayajin, Dengoso. Você pode tudo. Eu posso tudo? Você pode tudo. Se eu pensar que eu quero um Cheeseburger, eu posso ganhar um Cheeseburger? Você é um Sayajin, você não é um mágico. Ah, é. Tá bom, então. Eu sei que você tá com fome, mas não precisa... Eu tô com muita fome. Eu não consegui subir, Dengoso. Eita, eu caí. Fui, fui. Subi, 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 subi. Oi. Beleza, Dengoso. Estou aqui em cima, estou esperando por você. Ó, eu tô subindo. Eu só subi e aí sem querer eu cair no buraco de novo. Entendeu? Mas você tá lá embaixo, Dengoso. Eu sei, eu tô subindo, ó. Calma aí. Dengoso, o que você tá fazendo da sua vida, cara? É que eu sou meio ruim, entendeu? Eu não sou muito bom. Eu falei desde o começo que eu prego de na lenta. Ninguém acreditou em mim, todo mundo ficou com dó. Mas a verdade é essa. Dengosinho, você é melhor. Você tem que treinar os seus sentidos e ser mais rápido, entendeu? Siga-me os bons. Siga-me os bons. Eu tô te seguindo. Aqui, ó. Aqui, Dengoso. Esse daqui é o seu amigo gato. Entendeu? Miau. É o Corim. O Corim, ele pode fazer duas coisas pra você. Uhum. Lê, por favor. Oi, lá. Eu estou feliz. Eu estou feliz de ver você. Ah, tá. Estou com o prazer em ver você. Eu posso te dar uma senso bean. Eu não sei o que é uma senso bean. Se você precisar de uma. Aí tá. Aí aqui embaixo está escrito Get a Fly Nimbus. Bean. Pra quem não sabe, bean é feijão, né? Quando você vai no restaurante, você pede black beans, que é um feijão preto. Então bean é um feijão. O feijão, ele é usado pra gente comer e recuperar tudo. Todo o que que a gente tiver é bom. O feijão, entendeu? Tipo, porque ele vai meio que recuperar toda a sua vida. Só que a gente não precisa de feijão agora, porque nós estamos com pouca vida. Então carne já regenera bastante, tá ligado? Então a gente vai pegar aqui um Fly Nimbus, que é o quê? Uma... Um limbo? Ah. Só que eu também posso aprender skin. Eu posso aprender skill, né? Na verdade, skin não. Skin é a roupa. Mas eu posso aprender skill. E aprendendo skill, talvez eu possa aprender o jump. Que ele vai custar aqui mais ou menos uns... Eu não sei o que é isso, porque eu não lembro. Mas ele também... A gente pode aprender a voar com ele, tá ligado? Não sei se você está vendo ali. Ah, estou vendo. Mas para que a gente vai aprender a voar, sendo que a gente tem esse negócio que voa? É porque é muito ruim. Você não está ligado? É muito ruim isso aqui? Muito, muito ruim. A gente tem 5 de Mind. Que eu não lembro como que a gente desbloqueia Mind. E a gente vai precisar de 30, né? Para conseguir desbloquear ali o... O voo, né? Então, Mind, se eu não me engano, como eu já usei esse mod só que no Naruto, Mind deve ser no MND. A gente vai precisar de TP para upar o MND. Não, não, não. Eu já saquei isso aqui. Mind, você ganha de alguma forma. Eu não sei como. Mas eu acho que você ganha fazendo missão. Eu não lembro se é isso. Mas o TP que a gente precisa de 30. A gente precisa de 30 de TP para conseguir aprender a voar. Entendeu? Meu Deus do céu. Eu estou com zero. Eu estou com 3 de TP. O único jeito de conseguir TP agora, nesse momento, é de duas formas. Um, matando os bichos lá embaixo. Ou treinando com a sombra. Entendeu? Que a gente tem uma sombra para treinar. E dois, voando lá em cima. E conseguindo treinar na sala do tempo. Mas, tipo, é impossível para a gente voar sem a gente ter o poder de voar. Então, basicamente, estamos perdidos, Dengoso. Estamos perdidos. O que eu vou fazer é o quê? Pegar uma nuvem voadora. Para tentar subir. Se eu conseguir subir lá em cima, aí a gente consegue treinar lá em cima. Você quer tentar também? Aham, posso tentar. Mas, Edu, a nuvem voadora é tão ruim assim? É muito ruim. Tipo, é muito ruim. Olha, eu vou pular lá embaixo para a gente usar a nuvem voadora. Mas é muito ruim. Se a gente conseguir subir lá em cima, é meio caminho andado. A gente não precisa ficar treinando com a sombra. Entendeu? Porque a sombra é bem ruim. Ela é forte, entendeu? Então, ó. Tente subir. Tente subir até lá em cima. Eu acho que não vai dar. Mas a gente pode tentar subir. A nuvem voadora não chega até lá. Eu acho que tem um bloqueio para ela não chegar até lá em cima. Se eu não me engano, no anime também era assim. Não dava. Tinha que escalar. O Goku tinha que escalar. Mas eu... Ai, falei! Falei! Cheguei lá em cima e caí. Cheguei lá em cima e caí, negócio. É, eu também estou caindo, meu Deus do céu. Oi, Edu. Eu ia perguntar onde é que está a nuvem voadora agora. Ela caiu no chão e eu não sei onde foi parar. Ah, encontrei a minha. Encontrei a minha também. Tá, não tem como. A gente não consegue subir com a nuvem voadora e a gente também não consegue escalar, né, Degoso? Então, a única coisa que sobrou para a gente é treinar com a nossa sombra. E treinar com a sombra é meio complicado. Você tem que encher o Ki. Aí você aperta o V. E aí você treina aqui com a sua sombra. Vai aparecer uma sombra. Você tem que matar ela. E aí você ganha TP treinando com ela. Eu preciso de 30! Vai, Degoso! Calma, você tem que treinar com ela. Eu estou aqui só olhando para ver como é que é. Nossa, eu estou de forte, Degoso! Quase que ela me matou! Quase que ela me matou, Degoso! Sério! Então, eu estou com fome. Você tem um pouquinho de coisa para me dar? Eu tenho um pouco. Eu achei isso aqui. Estou recebendo dano toda hora. A gente devia ter pegado feijão. Realmente. É, agora que é a hora que está errado, né? Eu posso subir lá em cima? Será que tem como pegar feijão? Vai lá ver, Degoso. Encontre isso. Eu vou treinar, né? Eu consegui 4 de TP, velho. Sabe por quê? Porque a sombra não pode te bater, entendeu? Esse é o maior objetivo aqui do negócio. Eu tenho que treinar com a sombra, mas a sombra não pode me bater. Caramba! Então você tem que ficar muito ágil. Então, se ela me bater, eu perco. Nossa! Eu quero ver se ela te bater, eu quero ver se eu consegui sem ela te bater. Não, também não. Será que é na branca? Só sei que a gente tem que treinar nossa concentração e daí a gente vai ganhando ponto. É na branca. Então a gente não pode errar. E aí a gente vai ganhando TP. Olha, eu ganhei um TP aqui, ó. Olha, eu vim aqui e eu vou pedir senso bin. Eu consegui um senso bin? É só um, só um. Não vai ser muito útil, não. Hum, ah, mas eu vou te dar esse meu senso bin que eu tenho, entendeu? Porque eu acho que deve ser útil pra você. Porque eu não sei o que eu vou fazer com ele, não. É, ô, Dengoso, eu já consegui 5 TP na concentração aqui. Ah, então essa concentração é fácil. Deixa eu concentrar aqui também. Calma aí, ó. Concentra. O que você tem que fazer é clicar nos botãozinhos sem acertar nas outras cores. Hum, sim, entendi. Calma aí, ó. Concentration. Vamos lá. É difícil, hein? Não pode clicar na outra cor. Às vezes a bolinha tá em cima da outra. Mas, mesmo assim, você tem que clicar só na branca. Ah, sim, sim. Tô vendo, tô tentando aqui. Mas isso aqui é difícil. Tem que ser rápido? Ou tem que ser, tipo, no seu tempo? No meu tempo, eu acho. Não tem nada de tempo. Ah, então tá bom. Então tá, perfeito. Tô fazendo aqui. Deixa eu ver se vai, né? Tá indo. Eu tô com anti-TP. Eu não sei. Então, eu só ganhei 5 até agora. Não quer ganhar mais. Eu não sei por quê. Será que só ganha 5? Ah, não sei. Tô fazendo combo aqui. Combo 90 vezes. Tô no level 17 ali. Nada ainda. Calma aí, ó. Calma aí. Eu tô fazendo 4 de TP. Vê se você vai fazer mais. Eu tô no level 11. Calma aí. Peguei errado agora. Meu Deus. Terrou? Errei. Só que ainda tá bem, eu acho. Não, eu não consigo. Eu só peguei 5 TP. Então, eu tô conseguindo de TP. Deixa eu dar claim TP. Eu consegui meu TP? Consegui? É. Mas aí eu acho que se eu fizer abrir o concentration de novo, eu consigo TP de novo, né? Não? Não sei. Eu não sei se tem um tempo. Eu não sei como funciona. Calma aí, ó. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver se funciona. Zero TP. É, aqui tá TP. TP ganha. Ah, tá zero? Agora eu acho que já pode. Não, eu acho que não. É negoso. Acho que a gente já deu a cota do dia. De ganhar TP. Nossa, do dia? A gente vai demorar muito pra pegar TP. Eu já sei o que a gente pode fazer. O quê? Ai, vai ter que deixar o Ki meio que zerado. Eu não lembro como que reseta ali o nosso Ki. Você lembra? Deve ser, se eu não me engano, acho que R. Não. R e você... Oxe. Como que reseta? Deixa eu ver nas configurações. Eu não sei como é que é reseta ou não. Turbo Mode. Action menu. Você conseguiu resetar? Não, mas olha só. Se a gente ficar com R... Tá perdendo life? Eu tô perdendo vida. Muito. De começar a ser os 20. Eu tô com 89 de vida. Tenho que tomar cuidado pra eu não morrer. Calma aí. Deixa eu comer isso daqui. É, não tá ganhando TP com você também. É o único jeito mesmo. Ou é matando os bichos que vão aparecer aqui à noite. Eu não consigo mais chegar isso daqui, não. Você não tem que conseguir. Você tem que segurar só. Eu tô segurando. Dá uma seguradinha. Tipo, segura. Depois, segura. Ah, entendi. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito afê. É o único jeito mesmo que a gente vai ter que fazer. É ficar matando os bichos. E conseguir 30 de TP. Inevitável. Vamos ter que conseguir esse 30 de TP. Matar os bichinhos. E esperar pra vir zumbi. E treinar com a sombra também, entendeu? Só que a sombra é mais complicada. Eu vou tentar pela última vez. Mas eu tô com muito medo. Porque se eu morrer, eu vou pro inferno. Eu não fico aqui na terra. Entendeu? Então, eu tô com muito medo. É, eu tô torcendo pra vocês. Se a sombra começar a te bater muito, eu posso aparecer aí, né? Ajuda! Ajuda! Ela bateu muito já. Ela sumiu? Ela sumiu. Nossa. Eu não aguento com ela ainda, sério. É que ela tem, acho que, 400 de vida. A gente dá, tipo... Acho que, 12 de dano. Então, vai ser difícil derrotar ela. Tá, negoso. É inevitável. Eu vou ter que... Ai, eu vou ter que... Ia atrás de TP. Ia atrás de TP, exatamente. Vou ter que ficar matando os bichinhos por aí. E é isso que vai ser. Eu tô precisando de comida pra encher ali meu ki, porque eu tô com pouco ki. Tô com 10. Eu acho que assim dá pra gente treinar também, ó. Talvez eu bater em você dá pra treinar, quer ver? Tá, eu tô com... Eu tô com... Tá de boa. Tá de boa? Com 193, por aí. Eu vou ficar batendo você, porque dá mais certo. Vai batendo. Não chegou nem na metade ainda. Tô no 12. Meu Deus do céu. Tô gostando. Ó, na hora que eu começar a morrer, eu vou te avisar. É, não tá dando mais. Não tá dando mais? 14, 14. Mano, melhor coisa, Dengoso. Vou ficar te batendo. Você bate em mim depois. A gente junta TP, compra o voo. E aí lá em cima dá pra treinar um pouco melhor, entendeu? E também depois de voar, Dengoso, dá pra gente procurar a casa do Master Kami. E conseguir um peso de peito pra treinar e dar mais TP ainda. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Galerinha, pra quem não tá entendendo, o TP é a forma principal pra tudo. Eu posso comprar o voo lá, como vocês viram, com o gatinho. E eu também posso comprar o Kamehameha com TP. Então, TP é meio que a fórmula de tudo. E pra conseguir TP, tem que treinar. É inevitável. E é isso que eu vou conseguir. Eu vou tentar aqui, conseguir bastante TP aqui com Dengoso. E quando eu conseguir o suficiente pra voar, eu vou voltar aqui pra conversar com vocês. Agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!